Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao 22º Congresso Brasileiro de Ergonomia da Bego 2022. Apresentaremos aqui o artigo cujo tema é O Trabalho Remoto no Grupo Mali – Desafios para Gestão. Os autores sou eu, Diego Lopes Gonçalves, representante da empresa Mali e atualmente analista de SGI, nosso consultor e parceiro, diretor da empresa Proderg, Márcio Moreira, e nosso gerente de EHS, Thiago Luz. Então, o objetivo que esse trabalho foi traçado, que foi uma revisão da política de trabalho remoto, até mesmo a sua criação de uma forma formal, a definição de uma metodologia de avaliação e também a adequação dos kits ergonômicos, quando necessários, e, é claro, o acompanhamento dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa nova condição. Para isso, construímos, criamos um grupo de trabalho multidisciplinar com várias frentes de trabalho, em específico cinco frentes de trabalho, sendo cada frente constituída por um grupo de diversas áreas a fim de liderar e criar e revisar todos esses pilares. Então, um grupo relacionado à política, um desenvolvimento de uma política estruturada, a questão de tecnologia, da informação e infraestrutura, algo tão impactante e necessário nessa condição do trabalho remoto, uma avaliação econômica, os parâmetros legais, é claro que incluindo a NR17 e todos os demais dispositivos legais que nós temos relacionados a esse tema, e como fazer a mensuração, o desempenho da performance para essa nova modalidade de trabalho. Então, diante desse novo cenário, foi criado um formulário para avaliação, definindo como estratégia essa avaliação, quais eram os requisitos mínimos que eram necessários, quais seriam os investimentos dessa nova modalidade, auxílio home office, um kit ergonômico, com o objetivo de fazer a aderência a toda a legislação. O colaborador realiza uma autoavaliação individual, que depois submete ao ergonomista, que traz as recomendações quando necessárias. Seu gestor e o seu colaborador, então, realizam a adequação desse posto de trabalho e, depois de um período de cerca de 90 dias, submetem novamente a avaliação do ergonomista a fim de confirmar o atendimento, a resolução daquela queixa, daquele problema, o atendimento às demandas. Então, aqui, o fluxograma mais ilustrativo do diagnóstico do trabalho remoto, onde o colaborador faz a sua autoavaliação, encaminha para o seu gestor, que posteriormente submete a área técnica de ergonomia, segurança do trabalho, para avaliação e recomendações quando houver. Devolve ao gestor, que em conjunto com o colaborador, implementa as ações necessárias, ações recomendadas pela área técnica de ergonomia, segurança do trabalho. Passados 90 dias, refaz ali a sua autoavaliação e o seu gestor encaminha novamente para a área de SGI, a fim de confirmar que as ações implementadas foram eficazes. E aqui os frutos deste trabalho, a cartilha desenvolvida com orientações para o bem-estar, baseada na apresentação do Dr. Paulo Barros no Congresso da Bergo 2020, com as recomendações para o trabalho remoto, assim como a instrução de trabalho, a política em si e os seus anexos, sejam anexos como o fluxograma que já apresentamos, o questionário que já comentamos ou os demais outros anexos. E aqui temos um recorte parcial da nossa cartilha desenvolvida com as orientações de bem-estar para o teletrabalho, home office, sejam pausas, sejam outras recomendações, as nossas regras de ouro de segurança e também orientações de como fazerem uso desse kit ergonômico, do kit home office, dos dispositivos e acessórios que nós devemos utilizar durante o nosso trabalho remoto. Este material amplamente divulgado durante a implementação, revisão da política de teletrabalho e também disponível para consulta de todos os nossos colaboradores através da intranet. Com isso, nós temos um resultado que foi uma avaliação individual da condição de teletrabalho, avaliando riscos ergonômicos biomecânicos, organizacionais e cognitivos, quando necessário, implementando kits ergonômicos de acordo com a demanda, kits individualizados para cada um dos nossos colaboradores, tendo também as orientações através de uma cartilha para o teletrabalho, promovendo o bem-estar dessa nova modalidade e, então, mitigando os riscos ergonômicos. A conclusão do nosso trabalho é a efetividade dessa intervenção ergonômica no trabalho remoto, ainda que promovido ou acelerado pela questão pandêmica da COVID-19 através de uma equipe multidisciplinar. Formalizamos a nossa política de teletrabalho, melhoramos as condições ergonômicas de teletrabalho e gerenciamos esses resultados. Esperamos, então, ter contribuído de alguma forma sobre esse tema tão importante e impactante que foi a nossa. Dessa forma, demonstramos como o tema ergonomia, saúde e segurança é importante para a Mali. Obrigado.